Rádio Fapcom, o som da comunicação. A próxima atração da Rádio Fapcom será transmitida ao vivo, direto do estúdio de áudio da Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800-709-8707. Este programa da Rádio Fapcom é transmitido ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom no YouTube. Inscreva-se! Siga a gente no Facebook, facebook.com barra Rádio Fapcom. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Fala meu povo, está começando a primeira edição do 4League. E aí, quem fala que eu vou falar com vocês é o Jeff e tem que ir comigo o Guilherme Muniz. Salve, salve galera, é um prazer, meu coração frêmito de emoção agora, ao lado dessas feras. Jeff, do meu lado esquerdo, lá na ponta tem o João. E aí pessoal, sejam bem-vindos aí, 4League, chegando para mais uma novidade da Fapcom aí para vocês. O 4League é um programa que vai abordar os esportes americanos, a gente vai falar sobre o futebol americano, sobre o basquete, sobre o hockey e sobre o beisebol também. Lembrando que não só nos Estados Unidos, mas esses esportes vivenciados aqui na nossa terrinha natal, o Brasil. Exatamente, hoje aqui a gente vai trazer um pouco do futebol americano no Brasil, né? Os campeonatos que estão acontecendo aqui em São Paulo. E a gente vai trazer um pouco também sobre a NBB, que já está entrando na reta final, não é mesmo? Exatamente, é dividido diferente da NBB, né? São 12 times que vão para as finais, 4 já ficam esperando, os 4 primeiros ficam esperando aí nas quartas, os outros 8, do 8º ao 12º, esperar aí em confronto de melhor de 5, mais 4 para começar as quartas de final. Vou explicar mais para frente aí no programa tudo isso aí. Vamos lá para o primeiro então? Bora! Vamos lá para a nossa querida NFL. A NFL está no período de off-season, né? Ela foi encerrada no mês de fevereiro com o Super Bowl e as notícias que nós temos são poucas. A gente só tem as movimentações do mercado e a previsão é que ela volte em meados de setembro, não é mesmo? É, Jeff, você falou de Super Bowl, diga-se de passagem, que Super Bowl, né? Que Super Bowl foi aquele? New England Patriots, uma virada histórica em cima da Atlanta Falcons. Esse jogo, eu cravo para vocês, nunca mais vai acontecer um jogo desse. Para ser guardado. Inesquecível. Pois é, então vamos lá. O Alex, que vai gostar bastante aqui da pauta da NFL, porque só tem notícia do Seahawks, né? É, só o time dele aqui. Parece que foi ele que fez a pauta, mas não, fui eu. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o Marshall Lynch. Ele é o running back que se aposentou do Seattle Seahawks, ele se aposentou em 2015, né? Ele anunciou no intervalo do Super Bowl a aposentadoria dele, então ele teve um bust muito grande na aposentadoria dele, nas notícias. E ele está planejando voltar esse ano, ele está conversando junto com o Oakland Raiders, né? Que é o time da cidade que ele cresceu e ele está planejando voltar para jogar lá. Só que o pequeno problema que tem nisso é que ele ainda tem um contrato com o Seahawks, que não se manifestou contra a transferência dele para o Oakland Raiders. Só que a liga não permite que ele faça essa transferência, diferente do futebol. Ele não permite que ele faça essa transferência e simplesmente rasgar o contrato dele ou cancelar o contrato dele e liberar. Então ele tem que fazer uma troca. O Raiders tem que fazer uma proposta para o Seahawks e eles tem que bolar uma troca. Ou escolhas em draft, que é a escolha dos jogadores que vem de universidade, ou alguns jogadores do Raiders em troca. E ele já foi lá, já falou que quer ir, o Raiders aceitou, o Seahawks também falou que beleza. Só que ainda não tem nada certo, então a gente não sabe nos próximos dias como vai discorrer essa questão. Bom, observando essa situação, a gente pode ver que o Marshall Lynch realmente ama o que faz. Porque falta de dinheiro não é, para ele voltar para a NFL, então a gente vê que realmente o cara gosta do que faz. Gosta de jogar e ficou mais de um ano fora aí, se não me engano, se não estou errado. E ele já está querendo voltar, então a gente vê que ele realmente gosta do que faz. Exato, ele ficou uma temporada ausente e caso ele voltasse para o Seahawks, o Seahawks não aceita ele de volta, porque ele já tem quatro jogadores na posição dele. Tem o Ed Lace, que veio do Green Bay Packers de transferência. Tem o CJ ProSize, que jogou muito bem na reta final da temporada desse ano. E também tem o Thomas Rouse, que jogou muito bem, só que sofreu uma lesão bem no começo da temporada. Então a perspectiva que o Seahawks tinha que ele seria o jogador principal da franquia, mas devido à lesão, a gente tem que fazer esse tipo de alteração. Uma outra notícia que a gente também está trazendo aqui também do Seattle Seahawks, o Alex vai estar amanhã no programa, tenho certeza. É do Richard Sherman, que é um dos ídolos do Seahawks, que é o cornerback. Ele que fez parte da Legion of Boom, que é a secundária mais temida da NFL. Ele tem tido nos últimos anos diversos problemas com o General Manager, o General Manager, o termo em inglês aqui, a gente vai fazendo com o Sinal Wings e a gente vai saindo. O General Manager é o John Schneider, eles tiveram vários problemas de relacionamento ao decorrer da temporada, a temporada passada também, a gente teve algumas declarações polêmicas durante toda a temporada. e ele quer sair do time. E o John Schneider já disse que as portas para ele sair estão abertas, só que ele não vai liberar ele para qualquer time e também para qualquer custo. Eles querem ter um retorno de verba em cima disso. Só que o Sherman também disse que ele quer sair para brigar por um time campeão. Então, ele deixou bem claro na entrevista dele que ele não quer ir para um Cleveland Browns da vida. Aqui a gente tem um... Espera aí, vocês estão falando mal da minha cidade, é isso? Exatamente. Então, tudo bem, tá bom. Alguns destinos prováveis que o pessoal está traçando para o Sherman, o Woken Raiders, imagina ele jogando junto com o Lynch lá, hein? Vai dar jogo, hein? O Alex vai ficar... Nossa, ele é muito chateado. Frírito de emoção. O outro destino provável também pode ser o Philadelphia Eagles, o Tennessee Titans, o New England Patriots, atual campeão do Super Bowl e também o Dallas Cowboys. Eu, sinceramente, acho que essa temporada não deve permanecer no Seahawks. Eu acho que é muito recente, também tem aquela influência da mídia, às vezes falando muita coisa. Então, eu acho difícil ele se transferir nessa temporada. Acredito que na próxima, até por questão do contrato dele diminuir o valor de compra, eu acho que vai ser mais tranquilo para ele fazer essa transferência. E, por último, uma reclamação das pessoas que começam a acompanhar o futebol americano é que o jogo demora demais, tem muito intervalo, tem muito comercial. E todos os donos das franquias da NFL se reuniram dos dias 23 ao dia 26 de março para estar abordando essa questão de diminuir os comerciais e ter um tempo de transmissão menor. Hoje a gente tem um tempo médio de transmissão de 3 horas e 7 minutos. que, para quem não está acostumado, está começando a se inserir no esporte, é um tempo muito grande. Eu mesmo quando comecei a acompanhar, eu sofri um pouco com esse período. Eles estão fazendo essa... Eles estão tentando buscar planos de diminuir o tempo de transmissão para estar facilitando... O esporte não está tornando ele tão chato para o público que não acompanha e também tem um esporte mais dinâmico, né? Sem contar, se o jogo não tiver uma prorrogação, que ainda vai existir bem. Ah, ligo, ligo. Também foi na edição do Super Bowl também, né? É, assim, se os jogos vão até o final da prorrogação, que é mais um tempo, eles acabam tendo quase 4 horas de duração, que é um tempo muito grande. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente começa a assistir o jogo em torno das 10, 11 horas da noite, que a companhia vai dormir 2, 3 horas da manhã. Eu lembro do ano passado mesmo, o jogo do Seahawks contra o Arizona Cardinals, que era 4 e 15, o jogo não tinha acabado ainda. Eu estava detonado acompanhando o jogo, que é bem difícil. Aí chega atrasado no FAPCOM no dia seguinte, ó. Acontece. Mudando um pouco de assunto, a gente vai falar um pouco do futebol americano aqui no Brasil. A gente vai falar sobre os campeonatos que estão ocorrendo aqui em São Paulo. Nesse domingo teve a estreia da 6ª Supercopa São Paulo, que é da FEPASP, que é um campeonato que está direcionado mais pelos times do interior. E a gente teve 4 jogos nesse final de semana. O primeiro foi entre o Rio Preto Wilders, que é dos Hot Wilders mesmo, o nome do time. Que eles venceram de 41 a 6, o time do Cronos Futebol, que é aqui de São Paulo. Plancário extenso, né? Como eu sei, para os campeonatos aqui no Brasil, tem essa grande diferença. A gente sofre um pouco o desequilíbrio de algumas partidas, mas em contrapartida, o jogo que aconteceu em Sorocaba, entre o Botafogo Challengers, que é de Ribeirão Preto também, contra o time de Sorocaba, que é o Nemesis Futebol, foi 14 a 13 para o Botafogo. Foi uma partida bem equilibrada, com o resultado bem no finalzinho da partida. Uma outra partida que aconteceu também, foi o do Leme Lizards, que venceu de 34 a 6 o Spartans Futebol também. Tá filiado aqui, o Spartans? Não, acho que não, né? Você acha que não tinha filiado aos Spartans e ia perder de 34? Sim, né? Os Spartans, com certeza, o placar seria adverso, viu? E por último, a gente teve o jogo entre o Limeira Tomahawk e o Pouso Alegre de Gladiadores. O Pouso Alegre Gladiadores, sim, ele é de Pouso Alegre de Minas Gerais, ele tá disputando aqui o Paulista, porque a gente não sabe, mas o time de Minas Gerais tá disputando o Paulista. A gente tá faltando o dígito na pauta aqui, foi 27x7 mesmo? 27x7. 27x7, caramba. Eu tô travado aqui. Exato. Mas aí, a gente também vem pra São Paulo Futebol League, que é o outro campeonato de futebol americano de São Paulo, que os nomes das partidas são mais próximos aqui da região. Então a gente tem jogos em Guarulhos, no Carimbé, também em Jundiaí, em São Caetano, que é a previsão que tem na tabela da Liga pra essa temporada. E a gente teve uma rodada dupla em Jundiaí, que o primeiro jogo foi contra o Ponte Preta Gorilas, que é o time mesmo da Ponte Preta, que eles venceram de 40x0 o Moca Destroyers, que é o time lá do bairro da Moca. A Moca não tá muito bem. Ele é o time do Ponte Preta, né? Moca não é Moca no futebol americano. Exatamente. Essa foi a segunda derrota do Moca no campeonato, e foi a estreia da Ponte Preta, que já começou bem com a vitória e com o placar bastante elástico. Na tarde, teve um jogo entre o Corinthians e o Steam Rollers, que é o time do Corinthians mesmo, contra o Jundiaí e o Ocelotis, que é o time da própria cidade de Jundiaí. A partida foi o placar, foi 23x8, mas não reflete o que foi o jogo. Eu pude acompanhar pela transmissão online da Laba TV, e a partida, até os dois minutos finais, ela tava 16x8 pro Corinthians, e o Ocelotis tava já na Red Zone pra fazer o touchdown pra pontuar, eles acabaram perdendo a bola, e o Corinthians foi lá e pontuou, e acabou abrindo essa diferença elástica. O placar do jogo é elástico, mas não reflete o que foi a partida. Com essa derrota, o Ocelotis foi pra segunda partida, então ele tá com uma vitória e uma derrota, e o Corinthians tá com a sua segunda vitória. Uma menção referente ao Corinthians é que o Branco Menezes fez mais um touchdown nesse jogo. Quem fez o touchdown? O Branco, o running back do Corinthians Steam Rollers, e ele, se manter essa constante, muito provavelmente ele vai ser eleito MVP do campeonato. O Branco, o grande amigo do Jeff, e o grande amigo do nosso Branco. Bom, foi sobre futebol americano, é isso aqui. E vamos lá, então, falar um pouco sobre o Enem Tchau? Bora! E aí, meu amigo Menezes, o que aconteceu nesse final de semana? Bom, João, o Jeff é o seguinte, NHL aí, hein? A temporada regular acabou, estamos com os playoffs definidos. Jefferson, você me acompanha aqui, né, nos playoffs? Vamos lá. Maravilha. Bom, o primeiro playoff definido aí, Montreal Canadiens com o New York Rangers. O Tauacinators com o Boston Grills. Washington Capitals, atual campeão. Atual campeão, então a gente já tem que observar bem essas partilhas aqui. O Andar da Campanha na temporada regular também. Tudo pra levar de novo, hein? Será? Com certeza. Eu assisti o jogo do Washington Capitals no final de semana, e eles tiveram uma virada em cima do New York Rangers, que quem criou? O New York Rangers até o final do primeiro quarto tava ganhando de 1 a 0, e simplesmente, do nada, o Washington Capitals tomou conta da partida e virou o jogo, e o New York não conseguiu fazer absolutamente nada. Bom, o New York também tá no playoff, então a gente vê que é uma equipe forte que ele conseguiu dominar dessa forma, né? Exatamente. Bom, o Washington Capitals enfrenta o Toronto Maple Leafs, o Pittsburgh Penguins, gostei desse time aqui, enfrenta o Columbus Blue Jackets, e os outros quatro, quatro jogos dos playoffs, o Chicago Blackhawks com o Nashville Predators, e o Minnesota Wild enfrenta o Sun Blue Blues. A gente tem mais duas partidas, que é o Anna Hendricks conta o Calgary Flames, e também o Edmonton Oilers conta o San Jose Sharks. Vocês veem algumas menções a times da cidade do Canadá, e não tá errado, os esportes são americanos, mas no caso da NHL, existe alguns times do Canadá que acabam disputando a liga, que é a mesma coisa que acontece no New York, com o Toronto Raptors. Maravilha. Bom, não temos muito o que falar, agora é só esperar como vai ser o desenrolar desses playoffs, e eu aposto no Washington Capitals, e vocês? Eu vou apostar no Minnesota Wild, porque eu tenho um carinho muito grande pelo time, então eu tô torcendo pro time de Minnesota ir longe. Acredito que ele acabe não indo muito longe, né? Mas aquela coisa da torcida, né? E sempre me permite uma observação aqui, a gente não vê nenhum time de clube nos playoffs, né? Vou dar uma revisada, ver se o pessoal fez a pauta direito, porque eu não tô acreditando nisso, mas tudo bem. Ah, entendi, bacana. Vamos pro intervalo agora, tomar um café, a gente já volta. Bora, cafezinho? Bora. Como o lanche ali, no terraço? A gente já volta já já. Você está ouvindo a Rádio Fapcom. Fapcom.edu.br Os discos que marcaram uma geração estão aqui no Melhores Discos. Informações, análises, curiosidades e muito mais. Melhores Discos. Toda terça-feira, às seis da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Siga a gente no Twitter. Arroba Rádio Fapcom. Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo. Responsável pela Editora Paulos e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia. Fapcom. Seu futuro na comunicação. Começa aqui! Fapcom.edu.br 0800 709 8707 Rádio Fapcom. O som da comunicação. Opa, estamos de volta e agora a gente vai falar sobre MLB. Bora então, vamos lá, Jeff. Seguinte, MLB, início de temporada 2017-2018 e eu tenho aqui uma notícia que tem alguns times que já começaram a conseguir umas vantagens de o que consideráveis nessa temporada. Apesar de estar no começo, né? Em média de sete jogos já tem equipes que já estão disparando na liderança. Isso, vamos ver se eles vão conseguir manter isso daí, né? Porque é muito legal contar a vantagem no começo, mas depois se cair fica feio, né? É, vamos lá então. Bom, antes de qualquer coisa, preciso mandar um abraço para a Gabriela. Ela jogava softball, fiz ensino médico com ela, falei do programa, espero que ele esteja nos prestigiando nessa tarde. Um abraço para a Gabriela. Muito legal. Um abraço para a Gabriela. Bom, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Bom, na conferência americana, Jeff, o Baltimore World Ores está na liderança, na divisão oeste. Ele tem quatro vitórias, uma derrota e dois jogos a menos, que o Tampa Bay West, que tem cinco vitórias e duas derrotas. Então a gente já viu uma larga vantagem aí, né? Eita, nós. Bom, divisão central, o Minnesota Twins, está com dois jogos de vantagem sobre o Detroit Tigers, apesar de ter um jogo a mais, né? E são cinco vitórias em seis partidas para o time de Mineápolis. Muito bom. É bom, às vezes, o time de Minnesota acabar representando um pouco, porque se a gente for falar um pouco da NFL, do Vikings, né? Se for falar também do Minnesota Timberwolves, no NBA, a gente tem um final um pouco de tristeza, né? Exatamente. Muito bom ver o time de Minnesota. Mas eu tenho carinho. Eu tenho carinho pelo Minnesota Timberwolves, além de que eles participam de muitos filmes. Eu vi filmes com times NBA, o Minnesota Timberwolves aparece bastante, e isso, eu, quando eu jogava, tinha um carinho bem grande para esse time. E na divisão oeste? Bom, na divisão oeste, Jeff, a disputa está mais acirrada, né? O Los Angeles Angels tem cinco vitórias e duas derrotas, enquanto o Houston Astro tem um 4x3 no momento. Então, a gente vê que está mais pau a pau ali, vamos dizer assim. Bom, seguindo para a conferência nacional, as divisões leste e central estão equilibradas, né? O Miami Marlins, New York Mets, Philadelphia Phillies, o Washington Nationals estão empatados, todos com três vitórias e três derrotas, três para cada lado. Então, a gente tem que estar mais parelha a disputa aí. Bom, o atual campeão, o Chicago Cubs, é o líder da divisão central, estão defendendo aí o seu cinturão. Da MLB, com quatro vitórias e duas derrotas. Os mesmos números que o Cincinnati Reds. Então, eles estão ali no topo da conferência. E vale mencionar que o Chicago Cubs é o atual campeão depois de um tabu de 108 anos sem vencer o campeonato. Isso sem contar que foi uma vinhada também histórica, mas uma que toda a temporada dos esportes americanos vivenciaram com o NFL, basquete. É verdade, é verdade. Nessa última temporada, a gente teve muitas viradas. A gente teve muitas viradas. Teve a virada do Cleveland sobre o Golden State Warriors. Teve também a virada do... Exatamente. Qual o nome do campeonato mesmo? É o World City. Bom, a gente não pode esquecer que está no Brasil. Vamos fazer a perda com o Corinthians, né? Está quase ali, do lado do Corinthians. Muitos anos, 100 anos já, quase assim, sem ganhar, né, João? Então, está bom. Brincadeira, o Muniz está nesse clima de vice aí e ele está querendo... Você quer falar sobre a Copa Mulsom ontem? Bom, o melhor time até então na temporada, ela usou o Bermulbex, que soma seis vitórias em sete jogos e são líderes isolados na divisão West. Então, eles estão lá no topo, o pessoal lá embaixo, só assistindo. Maravilha, então. A gente viu o que o Muniz mudou de assunto, eu acho que ainda está um pouco recente o golpe que eles aceleram. É, Jeff, vamos falar do que eu gosto? Vamos falar de NBA? Vamos para NBA, então. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre a NBA e o cara, o grande fã aqui da NBA é nosso amigo João, né? Então, vamos lá, João. O que aconteceu nesse final de semana e quais são as últimas notícias aí da NBA? Como se fosse uma ressalva antes do João? Eu li o nome desse cara aqui e já fiquei arrepiado, mano. Fala aí, João. Ele é monstro, né? Nada mais, nada menos que Westbrook. Ah, só para falar que o cara teve o que todo mundo chegou a duvidar um certo tempo atrás, mas o Westbrook conseguiu bater o recorde do Oscar Robinson e com 42 triplos duplos na temporada até o momento. Ele se tornou o maior fazedor de triplos duplos em uma só temporada. E lembrando o que é triplos duplos, né, Jeff? Vamos explicar para a galera aí. O triplos duplos é quando o jogador passa de 10 pontos, tanto de pontuação normal, quanto assistências e também rebotes, né? Mas, dependente, é, qualquer fundamento que ele atinge dois dígitos já é considerado. Exatamente, é a soma nesses três aí, triple double. O único fundamento que não entra no triplos duplos são as faltas, né? Porque se ele fizer mais do que cinco pontos, ele está fora da partida também. Sim, sim. O Russell Westbrook, ele conseguiu esse recorde no jogo contra o Denver, fazendo 50 pontos, 16 rebotes e 10 assistências. Sem contar que no jogo anterior do Oklahoma, ele ainda já tinha garantido a pontuação de média, ou seja, a média dele na temporada já vai ser com pelo menos dois dígitos em pontuação, rebote e assistência. Ou seja, outro recorde que o jogador não conseguia fazer desde o Oscar Robinson também. E ainda fico na dúvida se alguém ainda vai discutir se ele ou o James Harden é o MVP dessa temporada. É, acredito que quem fala que é o Harden, desculpa, mas vai chorar no final da temporada. E falando nisso, aproveitando esse gancho que você puxou do Harden, o Barba, o nosso querido Barba, grande jogador da seleção americana, deu uma declaração polêmica. Ele disse que o jogador não deve ser escolhido só pelo que ele faz individualmente, e que as vitórias do pelo coletivo deveriam garantir o prêmio novo MVP. É, vou mandar um ratos pra esse cara aí, porque ele tá muito equivocado, mano. MVP é o MVP, se você é bom, você é bom, mano, não tem essa. Exatamente. É só você fazer um comparativo pro time que o Harden joga, que é o Houston Rockets, e o time do Westbrook, que é o Oklahoma City Thunder. Ao me perdoar, minha ausência, que o meu inglês ainda não tá muito bom, então tá travando um pouco. Então, mas o Barba é que nem o pessoal vem acompanhando, sabe, um pouco melhor, mas o Barba, o Houston Rockets, eles têm um elenco melhor que o do Oklahoma, então eles acabam tendo, não dependendo tanto do Barba, e já o Oklahoma, até mesmo com o do Westbrook, faz grandes jogos, o time acaba indo mal, porque ele não consegue jogar sozinho, então, por isso que o time já sexto colocado, e o Rockets do Barba tá em terceiro. E vale lembrar também, que o James Harden, ele foi draftado, quando era o da universidade, pro Oklahoma. Ele foi jogador do Oklahoma, e hoje ele tá no Rockets. E olha que o Oklahoma tinha um baita de um time que perdeu pro Hit, naquele ano, que era o Barba, Harden, Westbrook e Kevin Durant. Era um time de peso. E é assim o campeão todo. Como um time desse, naquela época, eu não consigo ser campeão. Ah, o time do Oklahoma naquele ano era um time muito novo, né, era o primeiro ano do Harden na NBA, e era o segundo ou terceiro ano do Westbrook, se eu não me engano, e do Durant a mesma coisa. Então, eles pegaram o time do Hit, que era um time já muito forte, o LeBron já tava maduro, então, do outro lado você tinha o LeBron James, você tinha o Dwayne Wade e o Chris Bosh. Então, é meio difícil você abordar. Se eu não me engano, eu meti o Ray Allen ainda. O Ray Allen, é verdade. O Ray Allen, que no ano seguinte, na final contra o San Antonio Spurs, ele... O San Antonio Spurs tava pra conseguir a quarta vitória, e no último lance da partida, o Ray Allen fez a pontuação, que acabou estendendo a série de jogos, e acabou com a vitória do Hit no campeonato. O Ray Allen, que, pô, quando eu acompanho a NBA a fim, com todo final de semana, toda semana, temporada de 2009, 2010, jogou muito, levou, inclusive, a temporada de 2009, 2010, pro Boston Celtics, aí ele assistiu um time massa, tá lá no meu álbum guardado, e vai ficar com dois metros isso daí. E já que a gente tava falando daquele super time do Oklahoma, né, aproveitar pra falar que o Durant voltou pras quadras, né, sofreu uma lesão no mês passado, ficou 19 partidas fora, e retornou no último jogo do Golden State, o Orioles, contra o New, o Pelicans, e o time ganhou por 123 a 101, e o Durant, ele fez 16 pontos, 10 rebotes, e deu 6 assistências. É uma cara confortável na partida, hein. Lembrando que também o time do Golden State, pra mim, é o favorito a ser o campeão desse ano, o time tá voando, você tem... Apesar que o seu campeão vem brigando forte lá, acho que o Golden State veio com tudo. Não, acho que desse ano é do Golden State. O Bonis, ele tá aqui, tá doendo nele, ele tá falando que... Ele não quer admitir, não quer admitir que esse ano vai dar pro Kervis. É, Kervis, Kervis até o fim, vou deixar meu time, né? Não, não. Bom, Bonis, agora eu vou te dar uma notícia que eu acho que eu não sei se você vai ficar feliz. Vou ficar feliz porque esse cara aqui, ele incentivou muito quando jogava, e voltar pro time que eu ainda avista a camisa, é, vai ser sensacional. Hoje, o jornalista Joey Vendel, Joey Vendel, do Cleveland.com, ele divulgou uma informação que o Cleveland tá pra dispensar o alarmador de André Línges, e com isso, tem muitas chances do varejamento retornar pro time, hein? O que vocês acham disso? Bom, eu vou repetir minhas palavras, vai ser sensacional, vou adorar muito, muito isso. Eu, sinceramente, não vejo uma utilidade muito boa pro varejamento do time do Kervis, até porque, por uma questão técnica, e também pelo histórico de lesões que eles acabam tendo, durante a carreira dele no Kervis. E agora, vamos na classificação, mano. Vamos à classificação, é, primeiramente, aqui da Conferência Oeste, né? O Golden State tá na frente, seguindo pelo Santo Antônio, o terceiro, o Wollstone, o quarto, o Los Angeles Clips, o quinto, o Utah Jazz, o sexto, o Oklahoma City Thunder, o sétimo, o Memphis Grizzly, e, o oitavo, o quarto, o Trial Blazers. Então, na Conferência Oeste, praticamente, em todos os jogos de playoffs quase decididos, o Golden State vai jogar contra o Portland, o Santo Antônio vai enfrentar o Memphis, o Wollstone enfrenta o Oklahoma, e aí, o Utah e o Clippers já é um confronto decidido, só falta decidir quem vai ficar em quarto pra saber quem vai ter vantagem em casa com os sete jogos, jogam quatro partidas em casa. Ah, sim, e ainda tá, a Leste ainda não tá definida, né? A Conferência Leste ainda tá, 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 tá muito bagunçada, a gente não sabe quem vai terminar liderando o campeonato, que até me, até me surpreende um pouco a campanha do Celtic, se tiver uma, uma evolução durante o campeonato. Ultimamente, eles não estavam nem conseguindo se classificar direito pros playoffs, então, o time da grandeza do Celtic, um dos maiores campeões, voltando às suas origens, né? É, então, na Conferência Leste, a liderança, em primeiro ainda continuou o Cleveland Cavaliers, em segundo, o Boston Celtics, em terceiro, o Toronto Raptors, em quarto, o Washington Wizards, que pra mim também é uma surpresa com a campanha deles, de 48 jogos. Diga-se de passagem, John Wall, fazendo uma temporada... Magnífica. Que homem, que homem, senhores, que homem. Em quinto, o Atlanta Hawks, em sexto, o Milwaukee Bucks, pra mim também é uma outra surpresa dessa temporada, o Bucks jogando muito, cresceu muito de produção nos últimos tempos, vem pra cima, liderado pelo grego Monstro, e é isso aí. E em sétimo, a gente ainda tem o Pacers, Indiana Pacers, em oitavo, o Chicago Bulls, e em nono, a gente tem o Miami Heat. A gente tá citando aqui no nono, porque como não tá definido ainda, tanto o Bulls quanto o Heat tem 39 vitórias e 41 derrotas, então ainda corre o risco o Pacers, e o Pacers, o Bulls e o Heat ainda tão decidindo ainda pra quem vai ficar essas duas últimas vagas. Eu torço pro Chicago Bulls, então eu tô torcendo bastante pra ele conseguir esclasificar pros playoffs, mas eu sinceramente não tô colocando muita fé no time. O time, a decorrida temporada, tem sido muito inconstante, é muito dependente do Malcolm Butler também, ao decorrer das partidas, então o time tá sofrendo bastante. E ultimamente, ganha jogos de times mais fortes na temporada, e aí que nem no último jogo, enfrentou o Brooklyn Nets e perdeu a volta do Wade, então é um time que o vídeo-meche tá sempre alternando, então não dá pra cravar o Bulls, vai classificar. E o Heat é a mesma coisa. E uma coisa que eu não consigo entender também, é como o Rondo não consegue jogar no time do Bulls. Eu não consigo entender como o Rondo não rende naquele time. E o Rondo voltando pra temporada 2009-2010, ele arrebentava no Boston. É então, ele jogava no Celtics, ele jogou durante muito tempo, com um time limitado, jogava bem, e ele veio pro Bulls e não consegue render. Ninguém consegue ficar assomando. O Bulls tinha um elenco pra tá brigando pela liderança, e hoje tá lutando ponto a ponto, vitória a vitória, com o Tásco Lascar dos playoffs. Pois é. E aqui, por último, que a gente tem, é a NBB. Bora lá, Jeff! Fala, Jeff! Seguinte, é o som aqui do MVB, o Lindo da Libra. Seguinte, a Libra também vai ter espaço aqui no 4League, dividindo com a NBB. Mas vamos lá pra NBB. Seguinte, na NBB, pros playoffs, se classificam os 12 primeiros, né, da tabela. Pra direto pras quartas, já temos o Flamengo, né, já tá na cor, nas quartas de final, esperando aí o seu adversário, junto com o Moji, o Franca e o Brasília, né. Enquanto isso, nas oitavas, nós temos oito times, o Bauru, o Paulistano, o Vitória, o Pinheiros, o Vasco da Gama, o Campo Mourão, o Basquete Cearense, e o Macaé Basquete. Eles já estão se confrontando aí, a gente tá indo caminhando pro terceiro jogo, terceiro jogo de melhor de cinco, né. Temos alguns times que já estão com 2x0, já estão na frente já, inclusive o Pinheiros, ganhou as duas e tá quase aí se confirmando nas quartas de final. Maravilha. O Bauru, ganhou a primeira, ganhou a segunda também, tá aí com tudo na mão pra ir pras quartas também. Certo. Vasco, tá, o Vasco não ganhou no futebol, no basquete, tá bom em todos os esportes, né, impressionante. O Vasco onde vai, só as ferras. Paulistano, o Paulistano perdeu a primeira partida pro basquete balcearense, mas se manteve aqui nas quadras paulistanas, 83 e 75, e tá mais acirrada essa disputa aí pras quartas de final. E quem que você acha que é o favorito aí? Favorito? Cara, eu acredito no Flamengo, porque eles fizeram uma temporada muito, muito, é, concreta, e brigando com eles o Brasília, e fica nessa, sempre Flamengo e Brasília disputando aí, até no topo do basquete brasileiro, né. Ah, sim, o Franca também, né, nos últimos anos, foi uma potência do basquete, mas ele teve, tá em queda, mas mesmo em queda, ele ainda tá, já tá garantido nas quartas. Já estão, já estão nas quartas juntos com o Mogi, que o Mogi é uma surpresa aí, nessa temporada, eles conseguiram se manter na temporada regular e já se garantiram lá, o passaporte pras quartas de final. Estranho foi ver, tipo, a equipe do Bauru não indo direto pras quartas, né, porque uma equipe que ultimamente também, venhava com o Flamengo e com o Brasília ali. Exatamente, não conseguiram, mas agora eu vou ver se eles conseguem se manter e ir pras quartas. Eu queria muito que o Bauru fosse pras quartas, o Pinheiros também, o Paulistano, valorizando aqui o basquete da nossa cidade, São Paulo, né. O Vasco, sinto muito, acho que não vai conseguir passar. E o basquete do Cearense, acredito bastante neles, eles estão vindo com um jogo muito forte, espero que eles consigam passar aí pras quartas também. Muito bem, então, vamos pra aula? Vamos pra aula. Qual o seu recadinho aí, despedida, Guilherme Muniz? Galera, foi um prazer aqui, primeira edição do 4League, ao lado dessas duas feras, Jeff e João, muito obrigado pela oportunidade, Fapinho, e até a próxima. E o senhor João? Só agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que vocês curtam o programa, a cada dia que nós tivermos mais novidades, e é isso aí, um beijão pra todos. Eu deixo aqui também o... Muito obrigado, e o 4League fica por aqui, com produção, o roteiro e locução de Jefferson, João e Guilherme Muniz, a soma plástica de Danilo Muniz, direção artística de Fernando Mariano, e essa é uma produção agora da Rádio Foto 1 também. E é isso aí, até mais. Toda quarta-feira você confere o que rola no mundo esportivo e o melhor da Fapcom Champions League. Fala jovem, eu sou o Rafael Costa, e eu sou o Guilherme Guidetti, nós somos apresentadores do Falta de Quarta aqui da Rádio Fapcom. Falta de Quarta! Com Rafael Costa e Guilherme Guidetti, toda quarta-feira, ao vivo, às 6h15 da tarde. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Rádio Fapcom.